Oi gente, bom dia! Porque a gente vai começar a faxina agora aqui nos quartos de cima. Quero começar mostrando pra vocês bagunça, muita bagunça, mas depois da bagunça vem a organização, né? E vamos trocar as coisas de inverno para o verão. Hoje chega, eu agora vou tomar banho, vou jantar e vou descansar porque amanhã tem mais. Bom dia! Hoje é dia de faxina aqui no meu Cafofo. Bom gente, uma pausa que eu tô que não aguento mais. É muita coisa pra fazer. Eu limpei hoje o quarto. Limpei mesmo. Limpeza geral. Por detrás dos móveis, por trás daquela cama que tava cheia de poeira, até na parede. Limpei, mas ainda não está do jeito que eu quero. Só fiz limpar porque eu não tenho tempo. hoje, porque eu tenho que ir pra reunião da Sofia. Então não deu ainda pra arrumar do jeito que eu queria. Quero mostrar aqui pra vocês. Assim, a limpeza aqui eu ainda não fiz. Dei só uma limpadinha aqui mesmo por cima, mas falta limpar, falta tirar. Eu agora vou descer pra merendar alguma coisa. Eu já tô pronta, já fiz a minha maquiagem. Eu vou mostrar aqui o meu look pra vocês. Tô com a malha aqui. Gente, aí eu coloquei esse jeans, ó, que tem esses brilhinhos aqui. Essas lentejoulas. O sapato, eu coloquei esse daqui bem confortável. O jeans, a malha. Não coloquei blusa íntima, não. Vou assim, pra reunião da Sofia. Só que eu vou colocar uma jaquetinha, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei essa jaquetinha aqui da Zara. Um blazerzinho. Porque ainda tá fazendo frio lá fora. Mas tô bem assim. Eu tô aqui na escola agora. Tô esperando aqui chegar a nossa vez. Sofia! Dá um oi aí pro meu vlog. Onde que a gente tá? Na tua escola. A gente já falou com a tua professora. O que foi que ela disse? Que tava tudo bem. Que tava tudo ok. Que Sofia é bem. Presta atenção. Aqui eu não vou filmar do outro lado, porque tem mais gente. Então, tá. Vai ser um giracinho. Oi, gente. Bom dia. Bom, eu já mandei a Sofia pra escola. O Paulo foi deixar lá na escola. Eu dei uma geralzinha aqui na sala. Tá tudo limpinho, olha. Tudo organizando ali a cozinha. E agora eu vou subir pra mostrar pra vocês a bagunça verdadeira. Vamos lá subir. Eu mostro pra vocês o que é bagunça. Olha aqui. Quero mostrar pra vocês. Vocês estão vendo esses dois sacos? Não é lixo. Não é lixo. Isso daqui é tudo roupa. Roupa que eu tirei do meu guarda-roupa. Olha aqui a quantidade de roupa. E aqui, esse saco aqui menorzinho é só roupa da Sofia. Tá até aqui, ó. De roupa que eu também tirei do guarda-roupa da Sofia. Enfim. Aqui são sapatos. Mostra pra vocês. São sapatos. E tem os outros sapatos de inverno que eu vou colocar ali. O Paulo ontem... Foi ontem? Não. Segunda-feira. Ele começou a fazer a dieta intermitente. Que é aquela dieta... Que passa algumas horas sem comer. Na realidade, ele vai ficar sem jantar. Ele vai só almoçar até as 5 horas. Ele come alguma coisa. E depois não come mais nada. Só... No outro dia. Então... Ontem ele deu uma pausa. Porque ontem foi aniversário do pai dele. E a gente comeu pizza. Mas... Mas aí hoje ele vai almoçar. Uma salada. Uma carnezinha. Eu tenho que colocar o feijão no fogo. Pra Sofia. Hoje ela quer almoçar arroz com feijão. Então tem que colocar feijão no fogo. Eu vou colocar agora. Porque... Se não eu começo a trabalhar aqui. Trabalhar, trabalhar. E... Esqueço de botar o feijão no fogo. A menina. Vamos lá. Deixa eu cuidar. Porque senão eu não faço nada. Se eu ficar com o telefone na mão. Ali eu tenho que colocar... Então eu já tenho... Uma coberta ali. Eu coloquei um ursinho branco da Sofia. Que eu lavei. Coloquei pra secar. Agora eu vou colocar... Esses lençóis de cama. Ali pra secar. Vou tirar uns. E colocar outros. Hoje de manhã eu já coloquei as roupas escuras também pra lavar. Eu quero detonar tudo essa semana. Porque no final de semana... Final de semana é descanso, né? Final de semana é delay. Então eu não faço nada. É isso. Vou colocar aqui uma musiquinha. Pra dar ânimo. E vamos lá na batalha. Bom gente. Eu desci aqui um instantinho. Pra poder... Colocar o feijão no fogo da Sofia. Vamos lá. Peraí que eu vou pegar a panela. Feijão preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá umvollinho. Vamos lá. Vamos lá. Dizem spade. Tchau, tchau. Vou colocar no fogo bem baixinho, porque eu vou subir, senão queima, né? Vamos subir agora. Ó, coloquei no fogo baixinho, vamos subir. Daqui a pouco eu venho correndo olhar se a água secou, porque senão queima. Eu já queimei feijão, já queimei arroz morando aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.